Qual é hoje o estágio do PR 3453? O projeto está aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ele tem caráter conclusivo, portanto não há necessidade de se votar no plenário. Porém, existe a possibilidade de um recurso. O prazo para esse recurso é até a próxima quinta-feira, dia 24. Nós iremos aguardar isso. Se não houver o recurso, já automaticamente irá para o Senado deliberar. Havendo recurso, o presidente Rodrigo Maia tem feito o compromisso de imediatamente, na primeira sessão após o prazo de recurso, colocar em votação. E aí é uma votação apenas se aceita ou não o recurso de maioria simples. E nós temos a plena convicção de que nós iremos rejeitar, porque é um projeto já maduro, debatido durante mais de um ano, em duas comissões temáticas e uma comissão de constitucionalidade, de pronto para caminhar para o Senado, porque é um setor que a gente entende que precisa ter uma celeridade em relação a essa mudança do marco regulatório para poder avançar e estimular os investimentos do nosso país. Esse recurso, então, não permite mexer no texto que foi aprovado. É só para entender. Mesmo que se consigam as assinaturas para que se leve o projeto ao plenário, o texto do PR-3453 não poderá ser modificado? O recurso não vai alterar em nada o projeto. Ele só é votado se aceita o recurso ou não. Aceitando o recurso, aí você tem toda a discussão do projeto dentro do plenário, com possibilidade de destaques e de mudanças de texto. Mas nós estamos bastante confiantes, temos conversado com muitos parlamentares, com as lideranças do partido, o governo está muito engajado. A gente acredita que terá aí uma maioria suficiente para poder rejeitar o recurso e essa discussão se transferir para o Senado Federal. As operadoras, as mais otimistas, colocam que se o projeto andar efetivamente, ele só estaria aprovado, tornado lei, no segundo semestre de 2017. O senhor tem uma visão diferente. O senhor acha que é possível votar ainda este ano? O recesso legislativo não está muito próximo? Não há temas que impeçam? Eu só diria que o presidente do Senado, ele está envolvido. O Senado quer votar isso em regime de urgência? Sim, nós já estamos antecipando um pouco esse trabalho do Senado. Eu já estive pessoalmente com o presidente Renan, fazendo um resumo do projeto e mostrando para ele a importância dessa alteração para um setor estratégico, para um setor importante da nossa economia nacional. Ele captou isso, ele tem um projeto da Agenda Brasil, que eu acho que esse nosso projeto é extremamente pertinente para compor essa Agenda Brasil. Posteriormente a isso, o ministro Kassab, junto com vários representantes do setor, estiveram também com o presidente Renan, dizendo a ele da necessidade, da urgência da aprovação desse projeto e ele se comprometeu. E ele, inclusive, se comprometeu dizendo que provavelmente colocará em votação ainda este ano no Senado. O Senado tem uma tramitação mais célere do que a Câmara. Provavelmente vai passar só em uma comissão. Lá já vai ser aferida o mérito e a constitucionalidade do projeto. E posteriormente encaminhado ao plenário. Eu acho que nós temos todas as condições de ter esse projeto aprovado este ano ainda. Eu tenho visto declarações do presidente Renan de que quer estabelecer uma extensa pauta de projetos, esse ano ainda, projetos importantes que possam contribuir com o reaquecimento da economia do Brasil. O senhor deixou aqui no painel Telebrasil colocado que o senhor fez questão de tirar a discussão de Fust e Fistel do 3453. Por quê? Bom, porque eu acho que esse é um tema mais aquecido dentro da Câmara. Às vezes os parlamentares não têm tanto conhecimento da parte técnica da nossa LGT, mas têm conhecimento em relação ao Fust e o Fistel. E acho que isso vai se tornar mais natural e mais necessário após essas mudanças propostas no PL 3453. Então acho que a gente precisa avançar nesse sentido com essas alterações que estão sendo propostas, especialmente a mudança, a permissão para poder migrar de concessão para autorização, a questão da reversibilidade dos bens e outras mudanças de estímulos ao investimento. E posteriormente a gente vai avançar em relação às alterações necessárias para alcançar eficiência através dos fundos. O senhor também colocou, o senhor acha que a melhor saída para tratar de Fust e Fistel aprovado o PL 3453 seria por medida provisória? Isso aí é uma sugestão muito simples e humilde da minha parte. Precisa ser muito bem avaliada pela parte jurídica do governo, mas acho que o projeto em si, sendo aprovado, ele vai necessitar de mudanças emergenciais, rápidas em relação aos fundos e talvez seja esse o principal argumento para qualquer medida provisória.